Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística. Eu sou Denise da Cigana do Ouro e hoje vamos ver a sua vida em quatro cartas. Vamos falar com a Cigana Sol, que vai falar sobre o amor, essa primeira cigana. Vamos falar com a Cigana Lua, que vai falar sobre dinheiro. A Cigana Estrela vai falar sobre trabalho e estudos. E a Cigana do Ouro, a minha cigana, com a carta da estrela, vai trazer um conselho especial para cada um de vocês. Você pode escolher uma cigana, se conectar a essa mesa e escolher um cristal para ouvir a sua mensagem. Eu vou começar embaralhando, vou começar embaralhando. Opa, tchau, Oriô Cigana, salve a força das ciganas, salve a força da Cigana Sol, salve a força da Cigana Lua, salve a força da Cigana Estrela, salve a força da minha Cigana do Ouro. Vamos ver o que sai de especial para cada um de vocês. Se concentre, se conecte a essa mesa, a mesa da Cigana do Ouro, para ouvir a sua mensagem. Estou embaralhando. Eu vou tirar duas cartas para cada cigana. Vamos ver a parte do amor com a Cigana Sol. Duas cartas para a Cigana Sol. Duas cartas para a Cigana Lua, que vai falar sobre dinheiro. Duas cartas para a Cigana Estrela, que vai falar sobre trabalho e estudos. E quatro cartas para a Cigana, que vai trazer um conselho especial para cada um de vocês. Quatro cartas para a Cigana do Ouro. Tenho quatro, quatro recados especiais. Vou tirar uma. Um recado para a Cigana Sol, um recado para a Cigana Lua, um recado para a Cigana Estrela e uma carta final para a Cigana do Ouro. Eu quero que você se conecte a essa mesa para ouvir a sua mensagem. Vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Tirar um conselho final que vai servir para todos vocês. Vou embaralhar. Vamos ver o que sai de especial para vocês. Vamos ver o que sai de especial nesse baralho dos anjos. Qual conselho sai para vocês? Eu vou tirar apenas uma carta e essa carta será o conselho geral, o conselho que a Cigana do Ouro tem para revelar. Então, já tenho aqui um conselho e uma mensagem do anjo. Eu vou ler essa mensagem no final. Vou organizar a mesa. Já tenho aqui o recado de cada uma das ciganas e o conselho dos anjos. Vamos começar lendo a mensagem da Cigana Sol. A primeira cigana. Vamos ver o que sai de especial para vocês, para o amor. Para você que escolheu a Cigana Sol. Vamos ver o que sai para você hoje. Saiu a carta da chave e a carta dos caminhos. A Cigana Sol, ela traz uma mensagem maravilhosa para vocês. Ela traz a carta da chave junto com a carta dos caminhos, representando que ela está te entregando essa chave na mão para que você venha resolver qualquer situação na questão sentimental. Se você está passando por dificuldade nesse setor afetivo, no setor sentimental, a Cigana Sol, ela traz essa solução. Ela está te entregando esse poder para que você possa movimentar a sua vida, para que você possa direcionar o seu caminho. Então, são duas cartas positivas. Se você está brigando muito com a pessoa amada, ela vem com essa chave para que você venha resolver essa questão da briga, para que você venha resolver essa questão de harmonia sentimental com a pessoa que você ama. Se você está solteira, se você está solteiro, representa que seus caminhos estão abertos para um novo amor. É uma mensagem maravilhosa. Então, não desanime, seus caminhos estão abertos, mesmo que você esteja enfrentando dificuldades. A Cigana Sol, ela traz uma mensagem maravilhosa para você, representando que ela está te ajudando, ela está te entregando essa chave. A chave é a solução. Ela vem na sua mão para que você possa resolver, para que você possa solucionar qualquer situação afetiva, qualquer problema que você esteja enfrentando no caminho sentimental, você vai conseguir resolver, você terá vitória. Eu vejo caminhos abertos, eu vejo felicidade, eu vejo alegria nesse caminho. Então, é uma mensagem maravilhosa para a Cigana Sol, para a questão sentimental. Uma carta da Cigana do Ouro, que colocou aqui de conselho para a Cigana Sol, vamos ver aqui, saiu a carta da árvore. E a carta da árvore é uma carta maravilhosa, é uma carta positiva. Ela diz que você vai colher os frutos, que você vai ter todos os seus esforços reconhecidos. Ela traz uma mensagem de alegria e de felicidade para você no setor sentimental. É uma mensagem maravilhosa. Se você está iniciando um relacionamento, essa carta também representa que o seu relacionamento, ele pode ter um crescimento, pode evoluir esse relacionamento para algo mais sério. É uma carta positiva. A carta da árvore, ela tem raízes, então é algo firme, é algo sério, é algo sólido. Eu vejo solidez, eu vejo uma mensagem maravilhosa para o setor sentimental. Então, esse é o recado que a Cigana do Ouro traz para você, junto com a Cigana Sol, representando que os seus caminhos estão abertos, representando que você terá o poder de movimentar a sua vida, representando que você vai solucionar qualquer questão sentimental, e que você terá vitória, que você terá alegria e felicidade na sua vida. É uma mensagem maravilhosa para a Cigana Sol. Agora, vamos ver a Cigana Lua, que vai falar sobre a vida financeira. Vamos ver como está o seu caminho financeiro. Aqui está o recado da Cigana do Ouro. Eu vou ler primeiro essa mensagem. Vamos ver como está o seu caminho financeiro nas cartas da Cigana Lua. Eu vejo a Carta do Rato e a Carta dos Pássaros. Eu vejo que você passou por algum prejuízo, por alguma perda. É como se você tivesse perdido dinheiro, tivesse passado por uma situação muito complicada, muito difícil. Mas a Carta dos Pássaros, ela sai junto, representando que você vai ter uma melhora na sua vida. Sua vida tem mudança e você vai conseguir recuperar tudo aquilo que você perdeu, tá? Mesmo que o dinheiro esteja entrando e saindo da sua mão, mesmo que você esteja realmente com dinheiro curto, esteja passando por dificuldades, a Carta dos Pássaros, ela vem para suavizar a sua vida. Representando que aqui, na parte financeira, toda essa dificuldade ficará para trás. Eu vejo a sua vida, ela tendo movimento e os pássaros trazendo uma melhora financeira para você, tá? Então, se você está passando por dificuldades, vem uma Carta Positiva, representando que você vai vencer, que você vai ter mudança, que essa situação, ela não vai ficar assim, que tudo vai clarear e você vai conseguir o dinheiro que tanto você precisa para pagar as suas contas. Vamos ver o conselho que sai aqui, da Cigana do Ouro? Saiu a Carta do Jardim. Então, confirma o que eu falei, representando que todo o prejuízo, todo o desgaste que você teve em relação à vida financeira, todo esse dinheiro que você perdeu, você vai recuperar, porque a Carta dos Pássaros vem trazendo esse dinheiro de volta para você e a Carta do Jardim está mostrando que tudo o que você plantar, você vai colher, representando que esse dinheiro, ele vai florescer para você, representando que você vai ter de volta tudo aquilo que você perdeu. Então, eu vejo uma mensagem maravilhosa para a parte financeira com a Cigana Lua, eu vejo o dinheiro chegando nas suas mãos, eu vejo a sua vida tendo uma mudança muito grande e tudo clareando para você no setor financeiro para esse mês de outubro. Agora, vamos falar com a Cigana Estrela, que vai falar sobre trabalhos e estudos. Para você que escolheu a Cigana Estrela, vamos ver o que sai de especial para você hoje. Saiu a Carta da Torre e a Carta da Lua. Aqui, para o setor profissional ou para o setor de estudos, eu vejo que a sua vida está um pouco parada. A Carta da Torre já representa que a sua vida está um pouco parada, você sente que não está tendo um movimento que você gostaria, mas a Carta da Lua mostra os seus desejos, mostra os seus pensamentos, mostra aquilo que você planeja para a sua vida. Eu vejo você sonhando, eu vejo você planejando em relação à sua vida profissional. De repente, você está planejando mudar de emprego, está planejando arrumar um trabalho. Eu vejo você sonhando também com estudos, querendo melhorar a sua parte de estudos, querendo entrar para uma faculdade. Eu vejo você sonhando, eu vejo você planejando, fazendo, sabe, os seus planejamentos para que você venha alcançar a sua vitória. Vamos ver o que sai aqui para você? A Carta do Cavaleiro é o conselho que a Cigana traz, representa que os seus sonhos, eles serão realizados. Que você vai conseguir realizar aquilo que você está planejando. Então, continue planejando, continue sonhando. Que toda essa parte difícil, toda essa situação parada, estagnada, que está a sua vida em relação a trabalho, a estudos, vai ter uma mudança muito grande. O Cavaleiro, ele vem para movimentar a sua vida, vem trazendo vitória no seu caminho. E vem confirmando que você vai conseguir aquilo que você está desejando e não vai demorar muito. Porque quando a Carta do Cavaleiro, ela sai, é algo imediato. Então, com toda certeza, você vai ter vitória. Eu vejo aquilo que você está planejando acontecendo. Então, continue sonhando, continue planejando que você terá vitória, você vai vencer. Eu vejo o Cavaleiro na frente, indo buscar o seu sonho, indo buscar o seu projeto, indo buscar aquilo que você está desejando para a sua vida. Então, a Cigana Estrela, ela revela que você terá vitória, junto com a Cigana do Ouro, que traz esse conselho, confirmando que você vai conseguir tudo aquilo que você deseja para esse mês de outubro. Tudo vai clarear para você. A sua vida, ela não vai ficar parada como realmente está e tudo vai mudar para você. Então, essa foi a mensagem da Cigana Estrela. Agora, vamos ver o conselho que a Cigana do Ouro traz para todos vocês. Representa a Carta da Casa. Uma carta maravilhosa, uma carta muito positiva. O conselho que a Cigana do Ouro tem para dizer a vocês é que tudo vai entrar nos eixos. Que a segurança e o equilíbrio vai voltar para a vida de cada um de vocês. E vocês vão ter de volta a alegria, a felicidade que tanto vocês desejam. É uma mensagem maravilhosa. A Carta da Casa traz o equilíbrio na família, ela traz o equilíbrio no trabalho, traz a segurança no setor sentimental. É uma mensagem maravilhosa. Traz alegria completa e total na vida de todos vocês. Então, esse é o conselho que a Cigana está trazendo para todos vocês que se conectaram a essa mesa. Trazendo uma mensagem de alegria, de felicidade e de segurança. Trazendo equilíbrio, trazendo a segurança para a vida de vocês. É uma mensagem maravilhosa que a Cigana do Ouro traz para vocês nessa mesa. Agora, vamos ver o que o anjo tem para dizer a vocês. Saiu a carta do novo amor. Para quem está à procura de um novo amor, sai essa mensagem. Abra seu coração, vem um novo amor. Olha que linda a mensagem. Sai para você que está em busca de um novo amor. Olha que mensagem linda. Para fechar esse jogo, meus queridos amigos do canal Estrela Mística, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe. Se inscreva no canal se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez. Um beijo, meus queridos. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.